Fala seus assiados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Stardew Valley Multiplica nessa fazenda entre riachos Hoje tá chovendo e o meu inventário tá todo cheio de coisa porque no último episódio que saiu lá no canal da Orochi A gente foi pra mina, foi pegar bastante coisa lá Então dá uma passadinha lá pra ver o que a gente fez tudo direitinho Deixa eu guardar um pouco desses itens aqui que eu peguei Muita coisa aqui, muita coisa que a gente tem que levar depois lá pro centro comunitário Eu acho o Gunter e essas coisas todas Isso aqui eu vou guardar também, eu tenho essa espada de aço aqui que agora eu posso vender Eu peguei essa outra espada da floresta Eu consigo vender minha outra espada, que bizarros É que tem que vender lá na Guida dos Aventureiros Não dá pra vender no coisa Deixa... Acho que isso aqui dá pra levar pro Gunter Tá, eu vou guardar isso aqui Essa bomba aqui não dá pra guardar Tô tentando guardar coisa e não tem espaço Deixa eu fazer outro baú Tem um monte de canta hoje Ah, normal Deixa eu pegar os itens que são... Tipo de fabricação Isso aqui também Isso, isso, isso Isso aqui, isso Ok, eu acho que é isso aqui, guardo aqui Vai cavando aí Nossa, eu não vejo lá, eu vejo três pedras Que triste Vamos ver o que tem de carta aqui pra mim Tem uns itens novos em estoque Uma vara de pesca de luxo E algumas iscas que podem ser utilizadas com ela Utilize a isca para fazer com que os peixes morderem mais rápido Espero você em breve Uma coisa que eu falo sobre essa vara de pescar E eu espero que vocês me escutem Eu falei num dos meus vídeos E o cara depois veio falar e comentar Ai, que ainda tinha razão Gente, não comprem a segunda vara de pescar Ela não vale a pena Espera Fica com essa primeira vara de pescar E espera pra comprar a terceira Que essa segunda vara de pesca É só pra te colocar a isca, né Ali no nonzol Sendo que a terceira dá pra te colocar a isca E uma outra isca, digamos, artificial Então não comprem a segunda vara de pesca Que é só dinheiro tocado fora, gente Não comprem Espera mais um pouco Vai aumentando teu nível de habilidade Que vai abrir daí a terceira vara de pesca E vocês compram lá no willy, tá É só dinheiro tocado fora Comprar a segunda Tá me ouvindo, Orochi? É, tô Não é pra comprar a segunda O que eu tava vendo Eu não sei se chega a comentar no outro vídeo O negócio das habilidades Elas são divididas por dois Você viu isso daí? Sim, não As habilidades, cada um tem a sua Não, tô dizendo no sentido assim Se eu ficar pescando Tu também ganha o nível de pesca Não, não ganho não É, porque tipo Você tava matando lá os bichos lá E eu não tinha matado nada E eu evoluí E teve um tempo lá Que você nem tava pescando muito E você ganha também nível de pesca Não A sua habilidade A habilidade é pouquinha Tipo, que nem o meu nível de pesca Tá dois recém Então eu devo estar maior já Eu acredito que Se a gente tiver fazendo no mesmo mapa Ele divide a experiência Não sei Eu tenho que falar com o professor Se alguém tiver ouvindo isso daí E souber Olha só O que O quadro de aviso tem O Harvey Preciso de uma barra de ouro Para passar no meu joelho inchado Por favor Traga Assim que puder Uma barra de ouro Para passar no joelho inchado Essa é nova para mim Tipo O Sr. Burns Quando ele tá Com alguma coisa É tipo assim E aí, perfeito Dá minha recompensa Por ter matado umas gosa Valeu Vou chamar a sua Eu sou a graninha Sim, né Eu sou a única pessoa Que prova Que dá dinheiro pra gente Dependente de time Não 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 é assim também Não é assim Não é assim Consegui 100 100 boletas Lá agora No PR Que eu vendi um troço O que tu vendeu lá? Nem lembro o que é Mas eu vendi Mas vendeu Tem que ir lá na Guida dos Aventureiros Depois vender aquela espada É que fica isso? Lá em cima É perto da mina Gente, não esqueça De deixar o like E se inscrever aqui no canal Tá, gente Por favor Passem lá no canal do Orochi Também pra ver os outros episódios O link tá aqui na descrição Do canal dele Então, né Passem lá Deixa eu ir lá na Guida Eu tô com a espada Ó, aqui tem coisinha O que a gente vai fazer hoje mesmo? Não faço a menor ideia Ó, coisinha aqui O que tá fazendo aí? Olá Que boa Aí é o Robin Ela recebeu tão bem Que eu já fiquei por aqui, né? Ah, tá Ok Até que nível que a gente desceu na mina? 35, né? Não sei lá Deixa eu ver nessa espada aqui Ok Temos esse troço aqui também Quando chove Eu gosto de ter uma boa desculpa Pra trabalhar nas minhas máquinas o dia todo Deve ser muito chato pra você Por quê? Porque quem trabalha é ela Por quê que seria chato pra mim? É, foi até 35 Eu acho que eu vou lá na fazenda Pegar minha vara de pescar E vou dar uma pescada Porque dia de chuva tem peixes diferentes Eu tô sempre com a minha aqui Porque, né? Ah, eu não fico muito Porque eu achei que talvez a gente ia na mina Não sei Fiquei na dúvida Mas acho que eu vou lá pegar a vara de pesca Daí eu vou buscar Ah, sim Somente de aventureira se comprovado Por que eu não posso entrar? Acho que tu não cobrou tua missão, então Ah, que triste Vê se não tem uma missão no teu diário ali Apresentações Mais fundo na mina pra chegar tua 40 É isso, é isso Iniciação pra matar Não é isso? Deixa eu ver Não, mais fundo na mina também tem Ah, eu tenho que matar as rosas aqui É pra vida da aventureira Ah, tá Então tu não matou as rosas Ah, eu vou fazer uma das únicas coisas que eu faço legal Hum Pescar Vai pescar aí em cima? É, eu vou ver se aqui nasce um tubarão Ah, em cima? É Ó, tem certo? Também não Não vou nem falar nada Tá, tu vai ficar pescando aí em cima? Eu vou descer Tá, vamos lá pra praia Nossa, que susto O que foi? Tem a bigaria tocando flauta Ai, normal Essa guria louca Ai, tem a pergunta que tu tem que responder Onde? Não lembra? Ah, do negócio lá do casamento? Sim Ele não lembra da pergunta, eu acho Peraí, deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se eu acho aqui no Os comentários do celular O cara falou lá com qual Qual personagem o cara queria casar, né? Ou com o ator personagem Eu acho que era alguma coisa assim Deixa eu ver se eu acho aqui Bom Aqui Peraí que vem um peixe Pera, peixe Tô aqui na praia pescando Uh, peguei um mangui Onde é que tu tá? Vem pescar aqui comigo agora Eu tô aqui perto da pedra Aqui Eu tô aqui também Ó, uh, Kane Foi o Samuel Pereira Kane, no próximo episódio Start of Valley Multiplayer Pergunta pro Orochi O que ele preferia Se casar com Abigail Ou, no caso, Abigail Abigailish, ele botou Abigailish Se casar com outra NPC Ou se casar, no caso, comigo Quero ver só a resposta dele A nível de entretenimento Eu acho que seria bacana Fazer isso com os dois personagens O que? Fazer com os dois personagens Usar o meu e teu Ah, tá O pessoal achou que eu acho que Que eu ia enlouquecer, né? Que eu ia ficar puta Não sei Pelo comentário dele Achei que, tipo Ele quis causar, sabe? Ah, se ele falar que não quer casar com ela Ela vai enlouquecer Tipo isso, sabe? Pô, gente, que isso? Né? Que isso? Calma aí, peixinho Ah Nossa Essa Caramba Tem os que estão rapidinho Ó, peguei o temguia Tá ficando escuro Então, fece a noite Aqui no lago Tem uns presentear Esse barulho dá uma agonia Esse barulho dá uma agonia Parece uma Alguém que tá sendo enforcado Ó, esse peixe aqui Nossa Tá difícil aí, eu acho Caramba Eu acho que Esse é o tubarão que eu vou pegar Porque Esse é o tubarão Eu tô pegando só a enguia E o Alibut Eu até agora não peguei nenhum Que vergonha Eu peguei Dois alibuts Dois e duas enguia Ah, eu quero fazer Minha exposição Ah, peixe Só tô com quatro diferentes Pra fazer minha exposição Ah, eu tenho uns peixe guardado Lá Que eu tenho que levar No santo comunitário Quero mandar robo Pra fazer a casinha Aquela Ah, sim Ah, mas demora um pouquinho Bora aqui Pra ter os itens É dinheiro Acho que é 15 mil Pra fazer a casinha Puts Ah, eu vou fazer Naquela minha casinha Lá, por enquanto Depois eu mudo É, depois eu mudo Mais fácil Ah, eu peguei um arranque Perdi o peixe Fui pegar o O baúzinho Aquele de prêmio E perdi o peixe Acontece Esse arranque eu não tinha, não Eu só tô pegando Esse alibut aqui É, mas você tá pegando Alguma coisa Se eu peguei um até agora Puxei antes Esse é o último Agora que eu vou tentar Esse não bombar A gente vai correr lá Pra dormir Uhum Eu tenho que ver Se essa anguia Não tem que levar Pro centro comunitário Eu acho que tem O alibut eu acho que não Mas a anguia eu acho que tem Acho que ela é de pesca noturna Oh, outra arranque É, boa Oh, eu não tenho guia Esse boot aí que você falou É, halibut ou alibut É, halibut Aqui é com H Se tiver um de casa sobrando Eu aceito, hein? Hum, tem Tem que peitar pra baixo Não sei se vai dar tempo De chegar lá, hein? Não, não Qualquer coisa eu guardo Lá dentro do meu Do meu bolzinho Mas acho que dá tempo De chegar lá, sim É caro pra fazer Aquelas mesinhas? Não lembro Ah, eu acho que só madeira Deixa eu vender um pouco Dos peixes aqui Vender um desse Um desse E esse Depois o resto eu vou guardar Pra ti Pra guardar o tempo Então depois o amanhã dentro Tá, o meu eu guardei aqui As coisas tudo Ok, tô esperando já Aí, ó A gente tá ali Boa Agora tô com cinco Diferentes Vamos ver Lucro total de hoje Bem pouquinho Quatrocentos Foi os que eu Acho que os que eu botei Ok Teve também aquele outro lucro Da missão que eu terminei lá Nossa Que itens Ok E bom gente Esse foi o episódio Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Foi muito importante Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos ainda Não esqueçam de passar lá No canal do Orochi Pra ver os outros episódios Lembrando que sai sempre Os episódios pares Aqui no meu canal E os episódios de um Eles estão saindo lá No canal do Orochi O meu sai toda segunda-feira E no teu canal Tá saindo que dia Orochi Eu tô saindo na quarta Só que Pode dar o imprevisto De eu atrasar E postar na quinta Mas não passa disso É sempre quarta Ou quinta E o meu É na segunda-feira Na segunda-feira Ao meio-dia E bom gente Eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau